Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo o Demósteres Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a desgraduação no Jiu-Jitsu Muitos casos que o professor tira a faixa que o aluno é Tipo, ele é faixa azul, ele volta pra faixa branca Então, nesse vídeo eu vou falar sobre isso, então, bora lá Ah, lembrando pessoal, eu tava parado esses dias de vídeo porque Eu tinha viajado pra Fortaleza, disputei o Mundial da CLP Tá até aqui a medalha, ó, o pessoal achou pra vocês Ó, aqui ó, ó Tá até aqui a medalha, ó, da prova aí na câmera Tá vendo aqui, ó, medalha, fui vice-campeão É, fui vice-campeão, né, fiz três lutas, as quartas, semi Acabei perdendo na final É, no decorrer da competição, não consegui gravar pra vocês aqui Mas se sair alguma gravação eu vou soltando aí no canal Então fica ligado, eu faço um highlight Certo que aparecem algumas gravações na minha luta Só que quem tiver gravado e mandar Tá bom, mas foi uma campanha boa Fiz três lutas, pertei na final, né Acabei não me encontrando na luta, mas vamos treinar pra ano que vem de novo, tá bom? Então, pessoal, vamos lá Ó, nesse vídeo eu vou falar sobre os casos de desgraduação no Jiu-Jitsu Isso mesmo, pessoal, muitas vezes Tem até na internet, tem muitos vídeos aí do pessoal desgraduando Tipo, o cara é faixa azul O professor volta ele pra faixa branca Pessoal, na minha opinião, eu acho isso errado De uma forma, vamos lá, por quê? Vamos lá, numa situação hipotética Eu sou faixa preta Um cara cheguei na minha academia pra treinar Com a faixa marrom Eu botei pra treinar Eu vejo que o nível dele não tá pra faixa marrom Entendeu? Tipo, ele não é tão bom pra tá no meu marrom Não tem o nível técnico pra tá na faixa marrom Eu não posso, tipo, pegar o cara Voltar ele pra faixa roxa Porque eu acho que ele não tem nível de faixa marrom Porque, pô, isso não existe Entendeu? Tipo, eu tenho que ajudar ele Fiz, pô, eu chego na minha academia Faixa marrom Não tem o nível de tamanho de faixa marrom Pô, eu vou ficar um ano, dois anos com ele treinando Até ele chegar nesse nível Nessa faixa Assim, mas tem também um detalhe muito importante Que tem que ver que, tipo Vamos supor, se o cara chegar na minha academia Ele tem que mostrar alguma coisa Tipo, um certificado Algum professor falar que realmente deu a faixa marrom a ele É, no caso, a faixa marrom Porque, te bem, imagina O cara pode, pô Começar a treinar Comprando faixa marrom e vem pra minha academia Às vezes eu entendo que o cara começou na faixa branca Na arte marcial E chega na minha academia com a faixa marrom Então, nesses casos Realmente ele tem que ir pra faixa branca Se ele não me comprovar que ela é faixa marrom Porque é o que eu vou saber Se ele vai comprar a faixa De gaiato e foi lá E foi na minha academia Queria treinar a faixa marrom Mas ele não mostra Certificado de faixa marrom Ou tem algum professor Não, realmente eu dei a faixa marrom a ele Ou então tem alguma coisa comprovando Em material que ele é faixa marrom Aí, beleza Eu nunca vou tirar essa faixa dele Porque não existe isso, pessoal Muitas vezes você vai perder o aluno Imagina O aluno, o cara chega Pô No meio de todo mundo Desgradua o erro Bota ele na faixa marrom Cara Perdi a minha faixa Eu não vou treinar, não Fiquei desmotivado a treinar Já é contrapondo Se o cara é faixa marrom Eu vejo Mas não falo pra ele Que ele tem um nível baixo Posso até conversar Mas De uma maneira correta com ele Pra incentivar ele A treinar mais Pra realmente merecer essa faixa Ah, beleza Recebeu a faixa marrom Equivocada Sentado no tempo Vamos treinar Vamos Botar pegada Pra poder ter o nível de marrom Pegar a prenda E consequentemente As outras graduações Porque Isso é errado, pessoal Tem muitos vídeos aí na internet Depois de dar uma pesquisada Dos caras Desgraduando Um cara Como se fosse uma coisa bonita Gravando No meio da academia Isso não existe, pessoal Certo? Se você pegou uma faixa Tem como comprovar Que pegou aquela faixa Pô É igual o cara que Imagina Eu já tenho casos de cara Que treina comigo Na academia Que eu treino Que passam muito tempo Sem treinar Assim, pegam lá na azul Mas passam muito tempo Sem treinar E quando volta É faixa azul do mesmo jeito Entendeu? Porque não se volta Vamos supor Eu, no meu caso Eu Quando deu aquele problema Da pandemia Eu passei dois anos Eu tava na faixa marrom Se não me engano Passei dois anos Sem treinar E pô Imagina E voltar pra faixa azul Não existe isso Aí eu pararam Eu parei Nos quatro graus Na faixa roxa Então Não existe negócio De desgraduar Entendeu? É assim Tem aquela situação Que eu te falei Do caso Que o cara não comprovar O cara tem que comprovar Que realmente ele é aquela faixa Porque se ele não comprovar Como é que eu não vou saber Se ele é um gaiato Que comprou a faixa marrom Foi lá na academia Dizer que a faixa é marrom Entendeu? Então Vamos com calma Tem que ver a situação Tá bom pessoal? Talvez você pode até gostar do vídeo Deixa aí nos comentários também Se você é Falando contra a desgraduação No meu jiu-jitsu Eu sou contra Certo? Mas tem que ver Alguns fatores também Igual eu falei Tá bom pessoal? Então Não se esquece Se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo Certo? Ativa o sininho É muito importante Fortalece muito o canal aqui Tá bom? E também todas as minhas redes sociais Tá na descrição Instagram Facebook Esse é o meu Instagram Mas tá tudo na descrição Aqui também E todos os patrocinadores Que me ajudam Nas competições Aqui no canal No treino Nos treinos de jiu-jitsu Vai lá também Conhece o trabalho deles Tá bom? Então Tamo junto galera Até o próximo vídeo Osss